Fred não chega na bola, não aguenta mais correr, brincadeira cara, olha lá, ele tem isso aqui, a bola vindo aqui para ele, o goleiro lá embaixo, qual era do Fred, já que não aguenta correr tem que estar sempre dentro da área, o Fred não pode voltar mais para marcar para fazer nada gente, tem que acabar, olha lá, não chega na bola, não tem força, ele só pode jogar agora ali cara, olha o espaço que ele tem para correr aqui, a bola vindo muito mais para ele que para o goleiro, já acabou, ou a Bel tem que entender que você só pode ficar dentro da área, de cabeça tu é bom ainda, agora tu não aguenta mais, e outra, ele é pesado para correr cara, o Fred, por exemplo, tem jogadores com essa idade só precisam de um corpo leve, o Fred tem massa muscular, ele fica muito pesado, não aguenta correr mais, só pode jogar dentro da área, para não ficar feio na foto aí, tamo junto canal tricolor bravo, mais uma vez, o lance que o Fred não consegue chegar na bola, olha lá, olha o bolão cara, e quando chega ele tira o pé.